Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um AgroJornal. A produção agropecuária no oeste de Santa Catarina mudou muito nas últimas décadas. A região ainda é referência na produção de aves e suínos, mesmo com os embargos internacionais, a queda das exportações e também o aumento dos custos da produção. Mas um outro produto está ganhando escala no estado, é o leite e os seus derivados. Era só chegar a agosto, você só via grito de gente lavrando terras, né, com bois de canga e tal, e depois em seguida as maquininhas, né, saracuá plantando, era barulheira de gente cantando e roça queimando, era isso aí, hoje mudou tudo. Desde então, muita coisa mudou na vizinhança e também na propriedade de seu orildo. Pequenos produtores como ele, em Chapecó, Santa Catarina, não conseguiram se manter na atividade, muito menos competir com as grandes indústrias. A gente nunca foi grande produtor, né, a gente trabalhou uma época lá, com terminação de suínos, assim, uns 400 por lote. Mas, nos últimos seis, sete anos, era só prejuízo, né. Para ter uma ideia, os últimos três lotes, há 10, 15 anos atrás, a gente teve 30 mil de prejuízo, de três lotes. Então, a gente resolveu de acabar, né, deixar, não tinha mais como trabalhar. Foi preciso diversificar. Do alto da serra, nas pequenas propriedades, a gente consegue enxergar o gado de leite. A produção leiteira, que já fazia parte, como subsistência, passou a ocupar papel de destaque, transformando a região em uma das principais bacias leiteiras do país. Desde então, a atividade leiteira vem crescendo em importância, já é a terceira, ou a quarta atividade em importância econômica no Estado. Só perde para aves e suínos, em valor bruto da produção, pois vem o leite. E ela tem uma importância enorme, não só para os agricultores familiares, nós temos aqui na região 80 mil pequenas propriedades rurais, mas também para o desenvolvimento da região, na medida que hoje essa atividade é a principal fonte de renda dos pequenos municípios, né. Mas no sítio do seu orildo, nenhum sinal de rebanho. E leite, só no laticínio. Ele compra diariamente mais de 3 mil litros de leite de 35 produtores da região. Leite que entra na receita do tradicional queijo colonial, herança dos colonos europeus, principalmente italianos, que migraram para o oeste de Santa Catarina. São 300 quilos produzidos aqui diariamente, e vendido para restaurantes de Chapecó, mercados, e também diretamente para o consumidor nas feiras. Mas nada foi fácil. Para montar o laticínio dentro das exigências da vigilância sanitária, e assim conseguir o selo de inspeção estadual, ele precisou investir e se arriscar. A única terra que a gente tinha, a gente vendeu para iniciar, e não foi suficiente. Nós passamos uns 15 anos buscando dinheiro e tal, porque tudo é muito caro, né, equipamentos de queijo, as construções e tal, principalmente os equipamentos, né, um pasteurizador, 50, 60 mil, pequeno agricultor descapitalizado, como era, não tinha condições, né. Nove pessoas trabalham na linha de produção, familiares e vizinhos. O filho, Johnny Everson, é braço direito, e nos apresenta os outros produtos da marca. Tem queijo do tipo prato, mussarela, provolone bem defumado, e esse aqui inspirado no parmesão. O que tem mais valor agregado, que seria o queijo parmesão. E esse queijo tem um maior valor por demorar mais, né, então ele fica mais tempo maturando, e também pelo processo de fabricação. Como ele perde peso também, e pelo tempo que ele fica, em torno de uns quatro meses maturando, ele, a tendência normal de agregar valor. A princípio a gente tem um foco nesses produtos que tem aqui, né, mas com certeza toda a ideia é bem-vinda, um novo produto, quem sabe, temperando um pouco ele mais, a gente não descarta. Alternativas e muita persistência dessa família para continuar levando a vida por aqui. Então a gente percebeu que se a gente investisse em alternativas e processamento do leite, da própria fruta também, né, a gente poderia construir uma possibilidade de sobrevivência aqui, que era aquilo que a gente queria, né, não ir embora daqui, ficar aqui com aquilo que a gente tinha aqui, tentar fazer o nosso melhor para poder sobreviver aqui. Então a gente, como pequeno também, ajuda o pequeno, ele entrega aqui, sobrevive ele, nós também, com um pouquinho de agregação de valor, né, e vivemos uma vida até bem feliz aqui. E os Malaguti conseguiram, né, agregar valor à produção leiteira, uma atividade que é muito refém da oscilação dos preços. E esse é o comentário de Eduardo Dyer. Olá, nós vamos de novo falar sobre o leite aqui no Brasil. O leite sempre foi um problema de desequilíbrio entre oferta e procura. No próprio Água Jornal, há um ano atrás, veio o presidente da Leite Brasil se queixar que os preços andavam muito deprimidos. E eles continuam se queixando por uma soma de aspectos. O primeiro é que leite tem safra e entra-safra. Quando você tem uma grande produção de leite, naturalmente os preços caem. Quando você tem uma restrição na entra-safra, a tendência é os preços se elevarem. Mas esse ano, em particular, teve a greve dos caminhoneiros. Se você não se recorda, o AgroJornal mostrou cenas de produtores de leite jogando leite nas estradas, estradas no Paraná, porque não havia como entregá-los nas cooperativas ou nas áreas de produção. O outro fator extremamente complexo, e vocês estão ouvindo falar no sul de Santa Catarina, é que o Mercosul acabou abrindo o mercado de leite entre Uruguai, Argentina e Brasil. E com isso, houve uma entrada de volume muito maior de leite pelo sul, e com isso, de novo, uma super oferta desbalanceando com a procura. Quais são as alternativas? A primeira é buscar valor agregado ao leite. Não vender o leite como commodity, não vender o leite como se fosse água, que tem o preço meio que tabelado no mercado. Nós vamos ter que imaginar o leite com transformação, seja no iogurte, seja na manteiga, e especificamente no caso dos queijos, onde você consegue fazer valer mais aquele leite que até então você produziu. Pense um pouco como os bancos. Os bancos não pensam em você naquele dia o seu saldo. Eles calculam o seu saldo médio. Pense assim para você ter uma produção de leite mais rentável. Então, por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia e convido você a acompanhar o AgroJornal também na internet. Segue a gente no nosso canal lá no YouTube. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho